Meu amigo, minha amiga, você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel estamos aqui no rio de janeiro, olha aí aqui é uma roda gigante, monumental aqui na área postuária, ali são os armazéns, olha lá os armazéns do porto do rio e essa roda gigante monumental não sei nem se está dando para fotografá-la toda mas eu quis fazer isso para que vocês fossem presenteados com essa imagem, olha aí é muito grande, gente, olha é enorme é uma roda super gigante Shalom, a paz de Cristo Jesus Maranata, vem Senhor, El Shaddai Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente Ele proverá, Ele proverá e aí Obrigado.